E aí, seus MC negão da BL Preto Rico! Deixa um salve especial aí para o 808look e o rap falando também, certo? Cês tão suave, moleque! Meu nome é Guilherme13, madafuck, e vai começar aqui um react boladão, trazendo aí cocaína, G-Sun, Lucas, Croa, Cris, Giovanni, Zara Di e Xamã, produção suave, you know, Pineapple vs V-Block, certo? Com os irmãos lá de Portugal, os caras são pesados demais, são responsáveis, elas também estão todas células, os caras são a mais. E vamos ver como é que vai estar esse movimento aí, essa junção, que, mano, tô esperando aqui daquele jeito, cachorro. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal para você não perder nenhuma novidade, seu madafucka, me siga aí nas redes sociais aí que o bagulho é louco, e vamos para cima que o movimento é aquele. Vamos deixar alto para a sincronia primordial, salve Jimmy, salve Robert. Um, dois, três e... Ai, meu Deus, meu coração, e agora? Jesus! Cocaína, V-Block, Pineapple, produção suave, you know. Guilherme Bram, salve Guilherme Bram! E aí? Com essas vozes... Acho que esse é um refrão, tá? Cara, se você fosse um refrão, tá? Uh, né? Mano... 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 O que você me faz Tu é guerra no meio da paz Que nega O corpo diz o que a boca não quer falar Ave Maria Por um risco Trocadilhas, cara O corpo diz o que a boca não quer, mas sem reflexão Não sei o que é que eu sinto, não sinto os pés no chão Então, deixe-me fluir com ela Então, deixe-me fluir com ela Então, deixe-me fluir com ela Winhar, fall in love, fuck winhar Muito foda Ah, as nozes complementares Ah E o beat com filtro Querido, é bolado Não esquece as mensagens de ontem De ontem Fico a saber que te quero por perto Mesmo sabendo que estás à distância Depois de tanto amor e afeto Como é que não queres que haja importância Aos bons momentos Atrevimentos Agarrados a mesma substância Chamada amor Que eu dou valor Como uma mãe dá à sua criança Aquilo que eu bebo é o mesmo que cuspo Mas essa birra eu quero o que tomes Normal que em casa que bebo e eu como Mas estou ciente que é fora que comes Tendo a satisfação como um presente Sabendo que o topo não está presente Leva-te as costas mas ele não é burro Sabe bem porque é que o móvel não tem Tu tornaste-te uma inspiração para a arte que eu componho Mas és um pesadelo ou atrapalhas o meu sonho Eu sei que cada vez que me afasto perdes o sono Mas tremas de felicidade quando eu telefono Eu já sou rico e temos para ligar as tuas bocas Tu sabes que eu te troco mas eu sei que não me trocas Eu já estou viciado e não te largo tipo drogas Eu sei que tu sabes que eu ainda foda minha mãe Eu encolhi uma pedra Quase me deu uma quebra Podem bolotas e ervas Foram os meus fãs que lhe deram Ela olha e experimenta Sou um drogado sincero E é tipo um logotipo eu estou estampado no teu peito Eu preciso de um minuto para poder pensar nas outras É tipo um blowjob essas pichas ficam roucas É essas traquinhas saltam na minha pé tipo pipocas Loucas e tugas estão misturados tipo conga Zero G, nigga Africano, traficano, 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 tudo Se eles forem shibos vão ficar mudes Um minuto de silêncio só vê depois 20 minutos Traficano, 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 indiado, ou de baça, ou de baça, ou de bangu Chamaram o superman, veio o deadpool Que não gostar de mim e vai tomar um tempo E aí, e aí, e aí Sexta tempo que trabalha a Babilônia, cai, 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 cai Todo mundo táxi faz os correm lá na zona sul Quando amanhece e não te amo mais Anjos e demônios fumam o neve azul E de um favela do flow de deadpool Doze mola, pistola, flow de bangu Desce madame do corolla O tempo é curto e faz 40 grola Fala, nós é puro suco Queria te levar Tá, porra, onda máxima Que vibe, hein? Que vibe, hein? um clube assim, tá ligado? ixi Maria, hein? caralho, GB Lab, pode falar, pode falar, meu irmão, até fiquei sem palavras, que isso, mano, que cacetada, hein, mano, flow diretamente aí de Portugal, mano, que barato sinistro, se é low, o beatzão ali tem um swing, mano, pesado demais, um bagulho mais aproximado do clube, não sei se eu vou estar falando merda aqui, mas acredito que não, mais aproximado pra um bagulho mais dançante, assim, entendeu? e eu gostei do filtro que tem na bateria durante o verso de alguns deles, tá ligado? as vozes complementares, mano, ó, teve a do Chris, mano, o verso dele chegou muito foda, ele cantando numa nota muito alta, assim, ó, e a voz tá muito bem equalizada também, mano, tá muito limpa, assim, tá com um tratamento perfeitinho, acho que tá chegando da melhor forma, tá ligado? e por falar nas vozes também, gostei muito desse refrão do D-San, assim, mano, que ele separou as vozes na hora da gravação, e ficou um take só pra gravar ali, cocaína, tá ligado? e aí ele vem completando essas vozes, assim, com outras ideias, mano, flow pesado demais, com vários trocadilhos sobre cocaína também, e percebi também que no verso eles falam sobre, às vezes, uma mina que tá viciando, também tem esse duplo sentido, cada vez eu te procuro mais, entende? isso é em relação a mina ou em relação a cocaína, pode ser os dois, entende? gostei bastante do verso do Lucas Carlos, mano, ele colocou uma melodia muito sinistra, uns esquemas de rimas ali, bem pesados, e ele faz uma metáfora também falando que a mina é guerra no meio da paz e ele cantou numa nota também da voz dele, que ficou muito pesado, se liga aqui que eu tô falando, ó ó muito foda, hein, o corpo diz o que a boca não quer falar, talvez esse lance chegou como? pá! o Croa, né, mano, que é o segundo a rimar, ele já chega mandando um bagulho muito foda por mais que me cheira mal, quando ela chega, há risco e quem diria que deixaria a minha vida por um risco ele faz esse trocadilho duplo sentido, né, mano, com o risco da cocaína, entende? e o verso dele é cheio de trocadilhos também, mano, a parte do Tetris, mano, ele coloca muito bem essa rima também eu acho que eu comentei sobre a parte do Cris, mano, as vozes complementares dele mas olha aí, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó mano, ele é um maluco muito pesado, canta muito, mano, rima muito e joga em todos os campos, mano é boom bap, é trap, é ideia, é punchline, é som de amor, pagode também, bichão, é a mais e o Giovanni, que rima na sequência, manda umas rimas internas bem cabulosas também se liga aqui, ó mano, muito pesado também essas rimas internas aí, a construção desse verso foi Zika Zara Di, mano, chegou pesadão também, eu gostei muito da construção do verso dele ali no final, mano achei que é um bagulho da hora e já é uma transição pro verso do Xamã se liga aqui, ó Pesado demais essa construção do final e já juntando com a parte do Xamã também, que mano, sem palavras, irmão Xamã é um poeta absurdo, irmão mano, uma poesia muito profunda, mano sexta-feira depois do trabalho, a Babilônia cai, mano o que é isso? e tem a parte do flow dele aqui, que chegou muito a mais ele dá uma variada no flow sinistra se liga aqui, ó Nossa, mano, esse flow aí também é meio jogadinho assim, tá ligado? mano, vem bem ligeirinho assim mano, cê é louco mil flows ele tem, hein depois do verso do Xamã ali, tem o refrão do Dição pra finalizar e também tem uma outro no instrumental ali, mano que o bagulho vai terminando bonito ali, entende? e esse videoclipe ficou foda, mano umas imagens espelhadas, absurdas e vou falar um pouquinho no formato narração, moleque doido vai videoclipe pesadíssimo aí, família cocaína é a segunda faixa bônus da Mixtape Pineapple e o último videoclipe que foi gravado na Europa Guilherme Bren é o motherfucker um dos melhores diretores do Brasil, na minha opinião quebrando tudo mais uma vez aí, né mano juntamente da equipe, óbvio as imagens de drone no início, mano com efeito assim de onda, tá ligado? e a velocidade também aumentada ficando de noite tem as imagens do trem, mano e aí parece que é um teto de uma igreja também e aí depois faz a transição diretamente para o estúdio onde eles estão fazendo uma sessão ali a gravação mesmo tem umas cenas lentas, mano muito foda umas transições pesadas com luz em branco tipo um raio tem uns filtros brancos também tipo cor negativa assim puxado pro branco, entende? as imagens espelhadas, mano ficaram muito pesadas e tem várias partes do videoclipe também essa ideia a movimentação de câmera na hora da master deles no estúdio também foi foda e tem uma hora que as imagens espelhadas ficam na direita e na esquerda e eles no meio, tipo, cantando eu achei muito louco isso também na parte do Zaradi a cor muda pra preto e branco, mano e o verso dele é todo preto e branco e dos outros são coloridos então teve essa variação aí também e o tratamento da cor do videoclipe também tá muito pesado e os responsáveis aí pelo audiovisual aí estão na tela aí salve Guilherme Bren Gabriel Solano Cesar Gabiru Luiz Fernando Mari Campitelli Cadu Andrade vocês são zica e o instrumental, mano pesadíssimo também acho que eu só não comentei o nome mas a produção musical foi do Suave e o No e a mixagem e masterização também do Suave e o No que eu gostei muito da mixagem do tratamento das vozes, mano do filtro no instrumental foi muito foda cê é louco e é isso aí, meu jovem volta aí pra finalização desse react bolado vai e essas são as minhas considerações, família que trampo bolado esse aí da Pineapple vs A-Block certo, cocaína só maluco bolado no rolê e o bagulho é louco mesmo, viu cachorro espero que vocês estejam curtindo essa nova estética aí deixa os comentários aí e vai lá e fortalece cocaína fortalecer cocaína é pesado mas você entendeu o que eu quis dizer vai lá e dá um fortalece no som dos irmãos confere, põe na playlist que o bagulho é louco e vamos pra cima deixa o like aí no vídeo se inscreve no canal pra você não perder nenhuma novidade seu madafaka e siga aí nas redes sociais aí que o bagulho é louco naquele pique e vamos que vamos que em breve tem mais reacts em breve tem mais análises tamo junto é nóis ai, terminou, hein terminou terminou aqui